Boa tarde a todos do canal, boa tarde aos inscritos, boa tarde a todo mundo Saravá Ubanda, Saravá Que Banda, um axé pra todo mundo Gente, eu venho dizendo, repetindo, que as pessoas com esse coronavírus O que tem de gente me pedindo pra destruir a vida de alguém Gente, é milhares de pessoas me pedindo E eu venho com uma hoje aqui, ó, que me pediram pra afastar e pra brigar Eu tô aqui com o nome, um aqui na frente e o outro atrás, um de costa pro outro Eu vou dobrar esse nome, dobrar bem dobradinho e vou colocar aqui dentro da casca do ovo Aí eu tenho aqui pimentinha da costa, sabe aquelas pimentinhas que a gente compra? É bem miudinha, ó Ela, a gente encontra ela em casa de produtos religiosos E aí eu vou colocar elas todas aqui dentro, que é pra poder elas brigarem Essa pimentinha aqui é perigosa Acabei, me ajuda aí assistente Não pode deixar cair no chão Aí o que acontece As pessoas ficam me pedindo Ah, faz isso, faz aquilo Porque eu tenho os dois lados Eu faço trabalho por mal e faço por bem E aí estão me pedindo mais por mal do que por bem Aí eu coloquei a pimentinha na costa aqui E vou colocar Isso aqui, gente, ó É um segredo que tem na Umbanda É um segredo que causa destruição, briga Isso aqui é um pó que causa muita coisa Eu vou colocar até pouco Vou colocar mais um pouquinho, né? E o que é isso? É um segredo que a Umbanda não pode contar pra ninguém É só nós da Umbanda Da Kibanda Que temos isso aqui É preparado É uma preparação Um pó preparado pra destruir E causar muita briga E separação Tem pra unir e tem pra separar Aí eu coloquei isso aqui Aí o que eu vou fazer Eu vou colocar Um pouquinho de cachaça Aqui dentro Coloquei a cachaça Aí é na força Essa magia aqui É na força do bagaceira Do eixum bagaceira Aí O que eu vou precisar agora? Eu vou selar este ovo Aqui já é outra magia Não é igual aquela não Essa aqui já é diferente Aqui eu vou selar Tem que ficar bem selado Pra que o que tem dentro Não sair Entendeu, assistente? Assistente, minha neta Meu amor da minha vida Aqui vai selando E pedindo o seu bagaceira Faça a bagaceira Na vida dessas duas pessoas Que essas duas pessoas Se esbagasse Que faça a ruaça Na vida delas Faça com que elas se briguem Que vá parar na delegacia Saia nos tapa Que elas aprendam a lição De tá mexendo Com a vida dos outros Vai pedindo O seu bagaceira Vai pedindo Vai selando Tá vendo? Selando Aí sela Aí O que você vai fazer Com isso aqui? Depois que terminar A vela de queimar Você vai no lixão Leva Qualquer metal Que você tiver em casa Uma faca velha E cava um buraco E enterra E vira as costas E vai embora É só isso Não precisa deixar lá aberto não Entrega seu bagaceira Está aqui seu bagaceira Vá lá e faça a ruaça Vá lá e estrague Com a vida dessas duas pessoas E Eu vou terminando com a Cher E muito obrigado Para todos vocês Pronto Selei Selou